Pai de Senhor, meus queridos irmãos, eu estou aqui na Aparecida do Norte, movimento muito grande e como hoje é dia Aparecida do Norte, feriado, né? E eu estou aqui pra pregar a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Um, dois. Aleluia. Valeu. Um, dois. Um, dois. Aleluia. Um, dois. Aleluia. Deus querido e minhas queridas, pois veja neste dia de hoje que muitos são devotos, pois quero anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a qual é o poder de Deus para a salvação de um pecador. Entenda bem que eu não vi anunciar religião Pois a religião O Deus criador que vem nos céus e na terra Ele nos ensina Que a religião é ajudar O órfão, a viúvos, necessitados Os corpos E não se corromper com a mentira e a corrupção Desse mundo Isso é religião a qual canou A Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse O apóstolo Santiago vai dizer Capítulo 1, versículo 27 A única religião aceitável Para Deus, Pai É, ajudar o órfão As viúvas, os necessitados E não se corromper com as coisas Desse mundo A qual estava ali em frente da basílica Anunciando o evangelho Simplesmente de Jesus Cristo Entendo uma coisa Que Jesus não quer sacrifício Jesus quer obediência Assim como o povo pediu Saúl como rei Deus não consagrou Saúl como rei O povo pediu o rei Para o profeta Chegou até o profeta Samuel e falou Nós queremos um rei Que nos governasse Eu ali o profeta E ali o profeta Samuel O sacerdote E juiz de Israel Ele falou Não basta o Senhor Deus Criador que fez os céus e a terra Para nos governar Não basta Deus Para governar nós Não basta o Senhor Para nos governar Não, não, não Nós queremos um rei Nós queremos um rei Ali o povo escolheu Saúl como rei Porque era um homem Que era um caçado E forte Era um guerreiro Mas ali O povo escolhendo Saúl como rei Saúl errou na primeira missão Saúl falhou na primeira missão Deus falou Saúl mata Os meus inimigos Que matou meu povo Lá no deserto Quando eu tirei do Egito Vai lá Mata o rei Mata os animais Sabe o que ele fez? Ele não obedeceu A ordem de Deus Ele já falhou como rei Ele já falhou como líder Entenda uma coisa Seja qual líder sou Eu estou sentindo a presença de Deus Seja qual for o líder Está sentindo a presença de Deus É o São de Jeová Jesus Seja qual líder for Qual líder for Ele tem que estar debaixo Da autoridade de Deus Entenda bem Que nós não podemos Instituir outra autoridade A não ser Deus E as autoridades Constituídas por Deus Então veja bem Eu venho na autoridade Do meu Pai No nome de Jesus Para pregar a sublime E a simples palavra Do Evangelho O Evangelho é simples Entenda bem Que quando Deus Falou para Saúl Matar os inimigos Saúl foi elegido Pelo povo Para ser rei Saúl Saúl foi desobediente Ele quis sacrifício Deus não quer Sacrifício do homem Deus não quer O homem adeiro de São Paulo Até a parecida Deus não quer O homem adeiro de Minas Até a parecida Não Deus quer o homem De coração simples E humilde Deus quer a pendência Do homem Deus não quer sacrifício Sabe por que Meus queridos Nós sacrificar é fácil Se eu ir na Macumba Sacrificar é fácil Eu ir no catolicismo Sacrificar é fácil Eu ir na igreja Pagar voto Envelar pedismo Campanha é fácil Deus não quer sacrifício Eu ir no Allan Kardec Chico Xavier A doutrina espírita E sacrificar Ali é fácil Difícil mesmo É a pessoa Renunciar a esse mundo Por amor a Deus Ser obediente a Deus Você vê que pra sacrificar É fácil Pra ser obediente É difícil Você vê que quando o pai Ou a mãe fala Pro teu filho Filho não faz isso Filho vai por aqui O filho A filha é desobediente A gente vai pelo outro lado Quer sacrificar Quer fazer o que é errado Não adianta sacrificar E cortar caminho É um processo É igual você ir tirar A habilitação de moto De carro Se é qual for Um veículo Você tem que passar Um processo Você tem que sentar Você tem que aprender Você tem que estudar Você tem que estar Debaixo da autoridade Você tem que ser submisso Mas não Querem sacrificar E serem desobedientes A Deus Eu já fui Adorador De várias imagens A escultura Eu já fui De várias As religiões Só que quando Eu comecei a ler A Bíblia Sagrada Quando eu comecei A ler A escritura Eu entendi Que nós não podemos Dar o nosso louvor Eu entendi Que nós não se prontos Se prostrar a imagem Eu entendi Que nós não podemos Venerar a imagem Eu entendi Isso Eu entendi Que nós não podemos Reverenciar imagens Reverenciar homens Reverenciar algo Que já morreu Ou não Se nós olharmos No dicionário português Venerar Reverenciar E adorar É a mesma coisa Ô pregador Você não tem uma foto Da tua mãe Do teu pai Então eu tenho uma foto De Jesus Há dois mil anos Atrás Então eu tenho uma foto Dos apóstolos Há dois mil anos Atrás Então eu tenho uma foto De Maria Há dois mil anos Atrás Como que eu sei Que essa imagem Que eu estou vendo É Maria Como que eu sei Que essa imagem Que eu estou vendo É Jesus Como que eu posso saber Se eu não estava Dois mil anos Atrás Como que eu posso saber Se os apóstolos Que caminhou com Jesus Não fez imagem A escultura Ou pintou A imagem de Jesus Como que podemos saber Que se de fato Essa imagem Que estamos vendo A escultura É Deus Ô irmão Mas nós não adoramos Ele nos leva Até Jesus Não Isso é errado O sacerdote Sanda Copão Lindo O sacerdote Eles tem que ensinar De uma maneira correta De uma maneira certa Não adianta pregar E falar A metade da verdade Não A verdade Tem que ser completa A verdade Tem que ser 100% Eu não posso Me chegar E me amigar Com a minha esposa Isso é 50% Da verdade Eu tenho que Me encaixar Minha esposa Eu tenho que levar No cartório civil A verdade Tem que ser 100% Essa coisa de Jesus A verdade Tem que ser Na sua totalidade Eu não posso Aplicar a justiça Do homem Mas se o próprio Deus deixou A sua justiça Através da sua palavra Entendo uma coisa Que Deus deixou As escrituras sagradas Não é difícil De entender a lei Você sabia Que muitos pastores Muitos padres E papas Eles são teólogos Eles são mestres E doutores Tem faculdade Teológica Ciência cristã Emenêutica Oratória Eles são estudados E por que Só prega A metade Da verdade Por que Não prega A verdade 100% Por que Querem esconder A verdade Do povo Qual que é O objetivo De esconder A verdade Do homem E da mulher O que Quer conseguir Com isso Esconder A verdade Do povo Eu lembro Que quando Eu tinha Os meus 8, 9 anos Minha mãe Trazia Eu até Aparecida Até a Basílica Vestido Todo de Branco Eu não Entendia Nada Daquilo Fui crescendo Fui crescendo E me falaram De Jesus Fui crescendo E fui aprendendo Que só Jesus Tem poder De salvar A perdoar Pecados Só Jesus Intercede Pelo homem Pela mulher No livro De primeiro Timóteos Capítulo 2 Versículo 5 A Bíblia Sagrada Vai dizer Só tem um Intercessor Só tem um Que pode rogar Só tem um Que vai ter Pecado O nome dele É Jesus Cristo A qual morreu E ressuscitou O terceiro dia Porque eu estou Querendo ir até A minha irmã A discípula De Jesus Maria Porque eu estou Indo até Apóstolo Porque eu estou Indo até São Jorge Pro que estão Indo Sendo que A Bíblia Sagrada Vai nos Ensinar Sendo que Os profetas Do Velho Testamento Os juízes De Israel Vai profetizar E falar De Jesus Com o Messias Da salvação Da salvação E por que é Que eu estou Adorando Outros seres Não adianta Não adianta Meus queridos Meus queridos E minhas queridas Eu não ouvi falar De felicidade Eu ouvi falar O que está escrito Eu ouvi falar O que está escrito Agora se eu estiver Fora da vida Fora daquilo Que é sagrado Pode cair o fogo Do céu E me consumar Aqui mesmo Agora se eu estiver Errado Satanás Com seus anjos Caídos Os demônios Podem vir Tirar minha vida Agora se eu estiver Fora dessa palavra Pode cair o fogo Do céu Pode jogar uma bomba A baçuca Agora Se eu estiver Dentro dessa palavra O diabo Tem que ouvir E ficar quieto Sabe por que? A Bíblia Sagrada Vai dizer O apóstolo São João Capítulo 1 Versículo 1 Vai dizer O verbo A palavra É Deus É Jesus E Ele Estava com Deus E Ele Habitou entre os homens A palavra O verbo É Jesus Cristo Sabe por que? A parecida Maria A discípula De Jesus Foi uma serfa Ela nunca Curou ninguém Ela nunca Ressuscitou mortos Ela não Ressuscitou No terceiro dia Maria Sendo que Gerou Pelo poder Do Espírito Santo Jesus Cristo No seu ventre E Maria Não é virgem Porque Jesus Teve irmãos Maria Teve outros Filhos Maria Quando estava No casamento Olha que linda Submissão Olha que linda Obediência A Deus Olha que linda Obediência Da discípula Maria Quando ela Quando ela Estava no casamento Com Jesus Ela falou Jesus Acabou Viu Jesus Falou O que tenho Eu contigo Mulher O que tenho Eu contigo Senhora Não é chegado O meu momento De manifestar Minha natureza divina A qual eu estava Com meu Pai Que está no céu E Maria Disse Fazer em tudo O que Jesus Mandar Fazer em tudo O que Jesus Mandar Aí muitos Teólogos Católicos Acadêmicos Estudiados Vem dizer Maria Pulta Para Jesus Não Meu não Sendo que De Gênes Apocalipse Os profetas Já falavam De Jesus Sendo que Abrir os primeiros Mandamentos Que Deus deixou Os primeiros Mandamentos Foi no segundo Livro O segundo Livro Da Bíblia Sagrada O livro De êxito Deus vai deixar Os dez Mandamentos Porque nós Obedece O homem Não obedece A Deus Porque nós Vai Nós acredita Em tudo Que o homem Fala Mas não Precisa Não pega A Bíblia Não vai No Google E procura Saber Se é verdade O que esse homem O que essa mulher Está falando Antes de votar Em qualquer vereador Prefeito Ou presidente Vocês não pesquisam A vida dele Para ver se está Cooperando com a sociedade E por que não Busca a verdade Se o profeta Se o pregador Está pregando Está de acordo Com a Bíblia Sagrada Por que é tão difícil Assim Agora Para ir para uma Balada de funk Procura Procura na internet Vai na piqueira Vai não sei aonde Para saber Onde que vai ser A balada Para saber Onde que vai ser A festa Para saber Onde vai ser O carnaval Para saber Onde vai ser A cachaça Para a droga Mas não busca Para saber Se é verdade É necessário É necessário Buscar uma verdade Um médico Que quer ser médico Cuidar de vida Ele vai para o curso Ele vai para a faculdade Para ele estudar Mexer com o corpo humano E por que vocês Não buscam E por que nós Não buscam Conhecer Aquele que quer cuidar Da nossa vida Espiritual Aquele que quer cuidar Da nossa alma Estudam e buscam Para tudo Mas não busca Conhecer Quem é Deus Estudam e buscam Para tudo Mas não busca Conhecer A palavra De Deus Se esforça Muito Pelo doutorado O mestrado O pós-graduação Aleluia O bacharelado Mas não quer Ser bacharelado Mestrado do céu Não quer Ter o certificado Do céu Não quer Ser cursado Pelo céu A Bíblia vai dizer No livro de João Capítulo 14 Versículo 26 26 e diante Quem te ensinará O Espírito Santo E não o homem O Espírito Santo Está na terra O Espírito de Deus Para te ensinar Todas as coisas Como que eu posso Dizer a sanção de Deus Se eu não larga a droga Se eu não larga a corrupção Se eu não larga o cigarro Se eu não larga a prostituição Adulter a mentira A idolatria Como eu posso dizer Se eu sou servo de Jesus Servo De Jesus Cristo Como eu posso dizer Se eu sou filho de Deus Se eu não deixo a mentira Como eu posso dizer Tais coisas Se eu não dou Testemunho e exemplo Como eu posso dizer Uma coisa Sendo que eu sou outra Eu tenho que dar Exemplo e testemunho De Deus Eu tenho que dar Exemplo Que eu sou filho de Deus A igreja católica Diz Que é a sucessora De Pedro O apóstolo Pedro Líder dos apóstolos A Bíblia vai dizer Que Pedro Nunca adorou imagem Nunca reverenciou Nunca prestou culto Apóstolo Pedro O líder da igreja O líder dos apóstolos Ele falava Para não se corromper Com as coisas do mundo Se de fato É a sucessora de Pedro Tem que dar ouvido O que Deus diz E não o que o homem Está falando Jesus ama a alma Do ser humano Não entende Eu saí de tão longe Para vir aqui Pregar essa mensagem Porque Jesus te ama Ele não quer Que a tua alma Vai para o inferno Ele não quer Que você seja lançado No lago de fogo Mas é necessário Renunciar a este mundo É necessário Renunciar a mentira É necessário Renunciar ao vício Você não tem força Então, pois bem O Espírito Santo De Deus Vai te ajudar A vencer Este mal O Espírito de Deus Vai te ajudar A vencer A corrupção Mas o seu coração Tem que ser sincero Para com Deus Cansei de Namacuba Cansei no Espiritismo Cansei de falar Com os demônios Espíritos e mútuos Cansei Cansei A minha mãe rezava Para as imagens A imagem curava Sim Como assim Pregador A imagem cura O diabo Se transforma Em anjo de luz Segundo as Coríntios Capítulo 11 Versículo 14 Satanás Se transfigura De anjo de luz Ele se transforma Em anjo de luz Satanás faz milagre Satanás faz sinais Satanás faz proeza O diabo faz milagre Nessas pessoas Os sinais Da vida Dessas pessoas Para que ela Continue no mesmo erro Para que ela Continue na mesma Cegueira Só que eu ia anunciar O Deus O homem A qual morreu E ressuscitou Ao terceiro dia Ele está Sentado A direita Do Deus Pai No seu trono De glória Ele tem o poder De abrir os sete selos O apóstolo São João Na ilha de Pátimos Quem não avisou E ele viu Os sete selos Flacrato E começou a chorar Diante do anjo Quem é digno De abrir os sete selos Quem é digno De salvar o pecador Quem é digno O anjo disse João Não chore Ele morreu Como um cordeiro mútuo Mas ressuscitou Mas ressuscitou Como um leão No terceiro dia O nome dele é Jesus Cristo Não é difícil De entender isso Deus não quer O seu sacrifício Deus não quer O seu sacrifício Deus quer Sinta De Deus Salmos Dezenove Salmos Dezenove Versículo E diante A terra Declara as obras Das mãos de Deus Você quer ver Deus Olha para o céu Olha a lua Olha o céu Olha a criação De Deus Olha as estrelas Olha o que Deus fez Com as suas mãos Olha para você No espelho Você é uma criação De Deus Você não foi criado Para adorar a imagem Você não foi criado Para adorar os demônios Você não foi criado Para ser escravo Do diabo Você foi criado Para adorar O Deus invisível Que fez o céu Se a terra Para que você possa Herdar Uma coroa de ouro Sabe por que Estou aqui pregando Não tem medo de morrer pregando Porque eu já tive Mais de 50 overdose Só de cocaína Sabe por que Eu prego na piqueira Prego no hospital Prego na vacílica Prego na macumba Prego na cadeia Prego no hospital Sabe por que Eu conheço Esse Deus de milagre Um Deus Que me fez da droga Do tráfico Do crime Da prostituição Da magia negra Da idolatria Das imagens Eu conheço Esse Deus O Deus que curou Minha mãe do câncer Que curou A minha irmã Do câncer de lama Eu conheço Esse Deus O Deus Que ressuscita Os mortos Eu conheço Esse Deus Que fez o céu Se a terra E está Sentado No seu trono De glória Martinho Lutero É um grande líder É um grande líder Um advogado Um teólogo Ele bateu de frente Com o Papa Porque eles Queriam a Bíblia Só para eles Martinho Lutero Trouxe as suas 95 teses Ele bateu de frente Com o papado Católico Ele falou A Bíblia tem que ser Para todos Mas não precisa Pagar a indulgência Mas não precisa Pagar o sacrifício Martinho Lutero Produziu A Bíblia do latim Para o alemão Ninguém podia ter Bíblia A Bíblia está Para todos Eu só vou Se ler a Bíblia Para que a tua alma Seja salvo Do lago de fogo E sofre Jesus se ama Arrepender-vos E crer no Evangelho É poder de Deus Para a salvação Do pecador O catolicismo É marianismo Não é Deus É uma religião Marianismo Não é Adora a Deus Adora a Simaria Entenda uma coisa Você está duvidando Do que está escrito Faça a prova com Deus Pergunta para Deus Ele te responde O véu foi rasgado O acesso está livre Para todo mundo Falar com Deus O acesso está livre É engraçado Se tiver Anitta Pelando aqui O Neymar Ninguém fala nada Vem abraçar Se tiver Dias de Bíblia Crisbal Crisbal Fifty-seito Ninguém fala nada É engraçado Se tiver a Bruxa Queca aqui Vem todo mundo Abraçar Agora se fora de Jesus Incomoda Eu não entendo Estou dentro da Bíblia Eu estou com a minha Bíblia Católica aqui também Como que a palavra De Deus incomoda Como que a palavra De Deus incomoda Sabe por que Apóstolo Pedro Foi morto Pela religião Crucificando De cabeça Para baixo Os religiosos A multidão Matou Os apóstolos O jovem Esteban Foi apendrejado Até a morte Pelos religiosos Jesus Cristo Foi crucificado Na cruz do Calvário Pelos religiosos A multidão O povo diz A voz do povo A voz de Deus Não, não A voz do povo É a voz do diabo É a voz da mentira Sabe por que O povo gritava Crucifica Jesus Mata Jesus E liberta o assassino Liberta o burro Liberta a porra A voz Soltam o assassino E crucifica Jesus Pilatos O governador De Roma Pagão Adorava Saturno Metuno Adorava Zeus Adorava Pernas Adorava Ares O próprio Pilatos Que não conhecia Deus Pilatos disse Eu lavo as minhas Não Eu não tenho parte Na morte desse justo Chamado Cristo Jesus Os profetas Foram mortos Por pregar o que está escrito Agora Se eu estivesse falando Fora daqui Poderia até morrer Aqui duro Mas estão pregando a palavra Todo mundo tem uma Bíblia Todo mundo tem uma Bíblia Não está indo contra o pregador Está indo contra Deus Os mandamentos É esse É esse os mandamentos Não é o meu Não é o seu Não é o nosso Não, não, não Os mandamentos É esse É a palavra Que não A tua alma valhosa Mas você tem que tomar A decisão De largar a idolatria De largar o sincretismo Religioso Porque Deus não é visto Ele é invisível Hebreus 11.1 A fé é o firme fundamento Das coisas que nós não vemos Mas a certeza das coisas Que está por vir Como eu posso crer em algo Que eu estou vendo Isso não é fé Isso é idolatria Isso é feitiçaria No ano de 1231 Ao ano 1233 O Papa Gregoriano IX Matou muitas pessoas na Inquisição Por isso que é bom estudar A história da igreja Quando que nasceu o catolicismo Nasceu no ano de 324 Através do imperador Constantino Constantino pensou e refletiu Já que eu não posso matar os crentes Eu vou me ajudar com os crentes E deturbar a verdade Mas ainda há profetas na terra Os próprios padres Dizem que os pastores Estão se acovardando E não pregam mais contra as imagens Os padres dizem isso Eu não sou pastor Eu sou apenas um servo Eu sou apenas um mensageiro Eu sou apenas uma voz Que clama no deserto Eu sou apenas aquele Que leva a mensagem Agora a decisão é sua De morrer e ir para o inferno Ou ir para a glória Está de junto do Senhor Jesus Cristo Não existe purgatório Isso é mentira de homem Isso não tem fundamento Isso não tem bibliologia Isso não tem teologia Isso não tem hermenêutica Oratória Isso não é bíblico Purgatório não existe Hebreus 9.27 No livro de Hebreus 9.27 Morreu Segue-se o juízo Então se morreu sem Cristo Está queimando Está no tormento Está no inferno Se morreu com Cristo arrependido Largando a mentira de estimulso A idolatria Está na glória Está no seio de Abraão Lucas 16.22 O rico morreu E foi para o Seol Para o Hades Para o inferno O Lázaro quando morreu Os anjos do Senhor Vem buscar o corpo de Lázaro E do inferno o rico gritava Oh pai Abraão Permita que Lázaro More a ponta do dedo E me refresque Porque eu estou em tormento Jesus Ele vai dizer a tua palavra O apóstolo São João Vai dizer em João 14.6 Ele vai descrever o que Jesus disse Eu vou O caminho A verdade E a vida Ninguém vai a Deus pai Ninguém vai aos céus A Deus é através De Jesus Cristo Não é difícil De compreender isso Não é difícil De entender isso O mel foi rasgado Você tem livre acesso Para chegar Até Jesus Você não precisa Pagar preço Sacrifício Indugência Não precisa Pagar paráspa Não precisa Faz a misa Do sétimo dia Não, não, não Você só tem que Chegar diante De Jesus E confessar Que você é pecador E confessar Que tu errou Que Deus Ele é misericordioso Para perdoar Os teus pecados E jantar No lago Do esquecimento E te transformar Em uma nova História Uma nova Pessoa Jesus te ama Não creiais Em doutrinas De demônios Não creiais Em qualquer Ensinamento Prove os espíritos Prove Esses pregadores Faça a prova Jesus te ama Arrependei-vos E crê no evangelho A decisão A decisão Da vida eterna E do inferno Está nas mãos De cada um Escolhei hoje Morar na glória Escolhei hoje Morar no céu Porque Jesus Para salvar o pecador Tudo isso serve Como idolatria Para vender Imagens Terço Crucifixo É envelope de Dismo Envelope de oferta Sal grosso É roço É roço Gita É tudo Sincretismo E comércio Para ganhar dinheiro Jesus vai vir Arrebatar Tua igreja Eu prego Vem aqui na frente Sabe o que lindo Falando Falando Ferrolho De carros Da joelha Qual é o seu nome? Daniel Não é bonito Não é profeta Amém Senhor meu Deus Eterno Pai Senhor meu Deus Eterno Pai Que o salve é real Senhor Em nome do teu filho Jesus Cristo Tem misericórdia Da vida dele O Senhor sabe As circunstâncias Senhor porque ele está Nessa vida Mas o Senhor é fiel Em misericórdia De Deus Partilha de nossa vida Que é um monte de ordem Tem misericórdia Da alma deles Liberta eles Salva eles Senhor Purifica ele Que desce pra fora Tira toda a autoridade Do culto das trevas Do diabo Contra a vida dele Em nome do teu filho De Deus Repita comércio Repita comigo Daniel Senhor Jesus Me perdoa Dos meus pecados Senhor Jesus Me dê força Pra sair dessa vida O sangue de Jesus Tem poder Sobre minha alma Sobre minha vida Eu renovo A minha aliança Contigo Escreve meu nome No livro da vida Hoje Eu volto Para os teus braços Amém meu querido Dá um abraço aqui Fique pai Deus está no controle Eu estava preso Estava no hospital Estava no mal É bacana Amém Verdade Eu vou fazer Estava no hospital